Olá, crianças! Tudo bom? Eu sou a professora Gabi e estou aqui juntamente com a intérprete Débora Fernandes para a nossa aula de língua portuguesa. O tema de hoje será Um bilhete pode mudar tudo. Sejam todos bem-vindos e vamos à aula! Iniciaremos mais uma sequência didática que tem como objetivo o estudo de bilhetes. E você sabe? Você recorda sobre o bilhete? Vamos ver este exemplo. Querida Chapeuzinho, tive que sair cedo hoje, Mas deixei essa cesta para você levar até a casa da vovó que está gripada. Não esqueça de evitar a floresta e nunca fale com estranhos. Nos vemos mais tarde. Beijos da mamãe. Já pensou se a Chapeuzinho tivesse visto esse bilhete antes de ter saído? Será que ela iria pegar outro caminho e iria conversar com o lobo? Vamos continuar. Nesse texto, nós temos a presença de alguns elementos. Vejam só. Temos aí destinatário. Quem vai receber o bilhete? Olha só. Querida Chapeuzinho. Também temos a mensagem. O corpo do texto. Olha aí. Tive que sair cedo hoje, mas deixei essa cesta para você levar até a casa da vovó que está gripada. Não esqueça de evitar a floresta e nunca fale com estranhos. Nos vemos mais tarde. Temos também a despedida e o remetente. Quem escreveu o bilhete? Olha aí. Beijos da mamãe. E também temos a data 12 de 4 de 2021. E o que você sabe sobre bilhetes? Vamos continuar? Os bilhetes são textos comunicativos que contêm mensagens curtas, simples, que são escritos em pequenos papéis e enviados para amiga de escola, irmão, mãe e etc. Por serem simples e breves, os bilhetes não têm regras para serem escritos. Cada pessoa escreve de acordo com sua ideia. Os bilhetes podem ser usados para diversas finalidades. Vamos aprender. Deixar um recado, fazer um convite, comunicar uma novidade e outras possibilidades. Agora, nós iremos recordar o conto da Chapeuzinho Vermelho e depois iremos elaborar bilhetes. Vamos lá. Ela era alta, sorridente e tinha nariz de bolinha. Um dia, sua mãe lhe disse, Chapeuzinho, leve essa cesta com bolo e doces à casa da vovó, que está doente. Mas tenha cuidado, não vá pela floresta, nem converse com desconhecidos. Chapeuzinho, Chapeuzinho, prometeu ir pela estradinha que chegava até a casa da vovó. Porém, no caminho, distraiu-se com os bichinhos e, quando se deu conta, estava no meio da floresta. Foi então que apareceu o lobo. Está perdida, menina? Não, não, estou indo para a casa da vovó, que está doente. Vou levar bolo e doce para ela. Ora, vá pelo caminho das flores, menina. É mais curto, disse o lobo. Chapeuzinho concordou. Isso mesmo, assim também poderei colher flores para ela. Mas o caminho das flores era longo. O lobo, por sua vez, não perdeu tempo. Chegou primeiro à casa da vovó e bateu a porta. Toque, toque, toque. Quem é? Perguntou a vovó. Sou eu? A Chapeuzinho, respondeu o lobo, disfarçando a voz. É só pegar a chave debaixo do tapete da entrada, querida. O lobo entrou na casa, foi direto para o quarto e devorou a vovó. Quando o Chapeuzinho Vermelho chegou, notou que a porta estava aberta e pensou. Há algo de errado por aqui. Ela entrou bem de mansinho, indo até o quarto. E lá estava o lobo, disfarçado de vovó, com a toca na cabeça e debaixo da coberta. Chapeuzinho estranhou. Oi, vovó. Que orelhas grandes você tem? São para te ouvir melhor, minha netinha. Vovó, que olhos grandes você tem? São para te enxergar melhor, minha netinha. Vovó, que mãos grandes você tem? São para te abraçar, minha netinha. Mas, vovó, que boca enorme é essa? É para te devorar. O lobo pulou sobre a Chapeuzinho e a engoliu. Depois, voltou para a cama e dormiu. O caçador que passava por ali, ouviu o lobo roncar e desconfiou. Eu conheço a vovó. Ela não ronca tão alto assim. O caçador entrou na casa, viu o lobo roncando na cama e abriu o barrigão enorme do bicho. De lá, saíram a vovó e Chapeuzinho. Ufa! Obrigada! Estava tão escuro dentro da barriga do lobo, disse a menina. Muito zangado, o caçador encheu a barriga do lobo com pedras e a costurou bem. Quando o malvado acordou, saiu tropeçando e caiu no rio para nunca mais voltar. A vovó, a Chapeuzinho Vermelho e o caçador ficaram aliviados e felizes. Chapeuzinho então prometeu. Nunca mais entrarei sozinha na floresta, nem darei ouvidos a estranhos. Finalmente, os três sentaram-se à mesa e comeram o bolo e os doces que Chapeuzinho Vermelho trouxe em sua cesta. E aí, recordaram? Vamos agora elaborar bilhetes. Como ficaria se Chapeuzinho escrevesse um bilhete para a vovó? Olha essa sugestão. Querida vovó, soube que você não está se sentindo bem. Pedi ao caçador que entregasse esse bilhete para você, pois quero te avisar que vou te visitar mais tarde. Até daqui a pouco. Chapeuzinho, 12 de abril de 2021. E aí? Acho que um bilhete poderia mudar a situação. Quem sabe a vovó iria ler o bilhete e ia ficar atenta, sabendo que não estava na hora da Chapeuzinho chegar e que poderia ser o lobo. Vamos continuar. Como ficaria se o caçador escrevesse um bilhete para a mamãe e para a Chapeuzinho? Vejam este exemplo, esta sugestão. Mamãe e Chapeuzinho. Passei para avisar que vimos um lobo mal rondando nossa floresta, mas vocês não estavam em casa. Aconselho evitar a região e, se encontrarem o lobo, não deem ouvidos a ele. Fiquem atentas e se cuidem. O caçador. 12 de abril de 2021. E aí? Esse bilhete poderia mudar essa história, não é? Vamos para mais um. E se a mãe da Chapeuzinho escrevesse um bilhete para o caçador? Vejam essa sugestão. Prezado caçador. Soube que um lobo mal foi visto em nossa vila. Fiquei preocupada com a Chapeuzinho, pois ela é muito distraída. Você pode acompanhá-la até a casa da vovó hoje? Muito obrigada, mãe da Chapeuzinho. 12 de abril de 2021. Ah, se o caçador acompanhasse a Chapeuzinho, a história seria bem diferente. Vamos continuar. Após escrever um bilhete, é necessário revisar e refletir sobre alguns pontos. O seu bilhete apresenta destinatário? Tem um objetivo claro? Tem remetente? Foi escrito de forma simples? É breve? Contém uma intenção como alertar, informar ou avisar alguém sobre uma situação? Tem data? Fique atentos. Chegou agora o momento da nossa ação reflexiva. Agora que você sabe um pouco mais sobre esse conteúdo, pense e responda. Você já leu ou escreveu um bilhete no seu dia a dia? Conte para a sua turma. Acesse ao portal Conexão Escola e lá você vai encontrar a atividade proposta para essa aula. Atividade 2. Um bilhete pode mudar tudo. É isso aí. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.